Olá meu irmão, minha irmã, com alegria nos encontramos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma e hoje 29 de outubro, quinta-feira, eu tenho a grande alegria neste dia de poder estar celebrando na minha vida, meu aniversário de ordenação, hoje eu completo 10 anos de sacerdócio eu quero aqui com você louvar a Deus por essa graça, pelo chamado que Ele me concede pela missão que Ele me dá a cada dia e por me capacitar, me capacitar para estar a serviço dEle por Ele me usar como instrumento, é tão bom quando nós percebemos na nossa vida essa intimidade e essa unidade com Deus, de saber que as nossas ações, que o bem que nós fazemos está em atenção àquilo que Deus pede. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 13, versículo de 31 a 35, e nos diz Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar Jesus disse, e de dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos com a galinha? Reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis Bendito é aquele que vem, em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, é muito importante nós olharmos para esse trecho do Evangelho, onde nós percebemos toda a perseguição que Jesus sofreu. O momento onde o rei Herodes queria matá-lo e sabemos que o rei Herodes queria matar Jesus desde o seu nascimento. Mas a cada momento ele se aproximava mais. É muito interessante que Jesus vai chamá-lo de raposa, porque raposa é aquela que fica ali, farejando, fica espreita, querendo atacar. Jesus, ele só fez o bem, mas mesmo assim não foi aceito por todos, porque o bem também incomoda. É tão bonito quando ele fala que quantas vezes ele quis ali reunir todo aquele povo, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas. Mas tu não quiseste, ou seja, por mais esforço que Jesus tenha feito, ele não conseguiu essa unidade. E talvez a gente precisa tomar essa palavra para nós mesmos. Quantas e quantas vezes Jesus nos quer ali debaixo de suas asas, mas a gente foge. A gente escapa, a gente é aquela ovelha perdida. E o quanto que isso é triste. Na primeira leitura, São Paulo começa nos dizendo que não é porque nós servimos a Cristo que tudo vai se tornar uma maravilha. que nós, a partir deste momento que a gente encontra Jesus, que a gente fala, eu sou um cristão de verdade, que tudo vai ficar bem. Não! Nós vamos passar por tribulações. E como que nós vamos fazer para enfrentá-las? Primeiro, revestimos da armadura de Deus. E São Paulo vai dizer, olha, eu preciso da armadura de Deus, da armadura do cristão, porque nós lutamos contra os poderes do mal. E essa armadura é para que a gente possa resistir e permanecer firme em tudo aquilo que Ele nos concede, tudo aquilo que Ele nos chama. Não é uma vida fácil. Às vezes a gente pensa que ser cristão fica tudo muito bem, muito perfeito. Não! É saber dizer não na hora que tem que dizer não. É saber colocar em prática na hora que tem que fazer. Ou seja, é uma missão. Mas, a primeira leitura vai dizer isso. Se você se revestir de Cristo, se você se revestir da armadura do cristão, você vai conseguir. Para mim, neste dia que comemoro dez anos, é muito significativo. Só Deus sabe todas as tribulações que um padre passa. Só Deus sabe a dificuldade de vivenciar todo esse mistério a cada dia. E um louvo a Deus. Porque em todos os momentos Ele esteve ali ao meu lado, me amparando, me protegendo, me defendendo contra toda a força do mal. Que você possa também, na sua vida, sentir esse Deus que te protege e te amparo. Mas, para isso, você precisa se revestir da armadura do cristão. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.